Ender Lilies E não só visual, mas principalmente sonora também A trilha sonora desse jogo é uma coisa de arrepiar, aquele tom melancólico Isso aqui é uma obra de arte, vai ganhar muito prêmio isso daqui, eu espero que ganhe muito prêmio Cara, que jogo viu, que jogo Mas eu vou pegar do começo aqui e explicar algumas coisinhas pra vocês, vamos lá E aí 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 Eu vou até evitar comentar muito, se você tiver um fone de ouvido, coloque, tá? Porque que trilha sonora, ambientação, parte gráfica, jogabilidade, mecânicas, é perfeito. Bom, vamos lá. A gente controla aqui, os comandos são excelentes, tá? Se você observar, a gente controla essa personagem aqui, que eu não vou dizer. Mas você apertando o quadrado, tipo, vamos chamar de espírito, vai? Bom, enfim. Tem esquiva apertando R2, tá? Você vai ter novas mecânicas que vão sendo... Tem até passagens secretas, ó. Tem novas mecânicas que vão liberando pistas. Isso aqui é importantíssimo, tá? Tem que ler tudo como se fosse peças de quebra-cabeça, pra você entender o que tá acontecendo. O jogo é o Metroidvania, então você vai ter que ir e voltar muitas vezes. E eu tô... No momento que eu tô falando aqui com vocês, eu ainda não zerei. Mas eu tô amando isso daqui, cara. O jogo é realmente extraordinário. E eu vou evitar aqui comentar muito pra vocês ouvirem a trilha sonora e tudo mais. E eu tô amando isso. Uma coisa que nós já temos aqui, ó. A tela, no caso aqui de inventário, a gente tem as estatísticas aqui, os pontos, os níveis, os pontos de vida. Vai ter habilidades que nós vamos habilitar mais pra frente. Relíquias, coleções, etc. Pistas e o mapa, tá? O mapa aqui, ó. Quando você vê essa partezinha laranja, é porque você explorou tudo daquele pedacinho. Se tiver azul, não. Você esqueceu ou não pode acessar alguma coisa no momento, tá? O mapa aqui. Tchau, tchau. 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 Preste atenção nessa batalha. Tchau. 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 É tudo meticuloso, cara. É lindo demais, cara. Meu Deus. Bom, então, aí aqui, ó, a gente vem em habilidades, Sigrid é guardiã, joga aqui no novo slot, tá? Tem dois sets, cada um tem três conjuntinhos aqui, né? E é isso, ó, agora a gente tem relíquias também que a gente pega mais pra frente, que são tipo amuletos do Hollow Knight, tá? É, realmente tem bastante inspiração no Hollow Knight aqui, só que, nossa, cara, esse jogo aqui tá uma coisa incrivelmente belíssima, tá? Ó, agora apertando o triângulo aqui, ó, a gente usa, e aí, se você sentar ali, ó, foi pra 12, ó, e tem um cooldown, né? Ó, se eu sentar aqui, todos os inimigos voltam, né? E o número X de vezes que eu posso usar aquela habilidade, ó, são 13 vezes, né? E agora a gente pode dar prosseguimento. E ele vai contando a história com um cuidado, cara, olha só. Ó, então, o número X de vezes, a gente pode dar prosseguimento. Sabe o que é mais legal? É que agora você vai se afeiçoando Você vê um chefe, cara Você vai entender por que aquele chefe está ali Encontramos um cavalo E você vai entendendo tudo E assim o jogo vai, tá? Ele é magnífico Eu estou simplesmente impressionado O jogo é muito bom Espero que ganhe muitos prêmios Vamos ver Eu vou zerar e vou trazer mais vídeos dele Assim que eu zerar Vou até patinar isso aqui com total certeza Mas enfim Espero que vocês tenham curtido E está aí a dica, cara Meu Deus também É uma dica aqui que eu dou para vocês Que peguem, tá? Quando puder peguem Porque é uma obra de arte Olha que da hora eles aparecem ali Você fica um pouco parado Eles aparecem ali, os guardiões Enfim Se você gostou desse vídeo Por favor, clica aí no gostei Se inscreve aqui no canal Me segue na Alvanista Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo